Música Existem mais de 25 milhões de trabalhadores brasileiros que não tem nenhum tipo de amparo. Não tem seguro de desemprego, não tem doença, não tem acidente. E são pessoas que quando ficarem idosas também não terão nenhum tipo de renda. Então essas pessoas estão todas incorporadas para dentro do sistema de proteção social para que elas possam ser assistidas. Uma reforma que visa só portar gastos e proibir as pessoas de se apresentarem, porque vai ser uma proibição, vai ser inatingível, ela é cerceadora. Então eu discordo completamente dessa necessidade de reforma. Acho que essa proposta não merece sequer receber emendas, mas isso está na mão da sociedade brasileira e do nosso congresso. Música É um cenário muito grave que é para o pessoal que recebe o benefício de prestação continuada. Esse é um cenário mais grave. A gente estima que em cinco anos um milhão de pessoas deixarão de receber esse benefício porque elas ficarão entre 65 e 70 anos sem amparo de renda nenhuma. Então a gente sabe que ali vai reinar a pobreza porque o salário mínimo não vai mais ser sequer a fonte de renda dessas pessoas. O que o governo está propondo é uma ficção. As mulheres passarem a se aposentar com 65 anos na área rural significa que elas não vão se aposentar definitivamente porque a gente sabe que a expectativa de vida em vários estados brasileiros ela é de 66 anos. Um trabalhador do Nordeste, na área rural, ele vive menos do que 66 anos. E existem trabalhadores nas periferias urbanas que têm uma expectativa de vida de 53 anos, 54 anos e médio. Então, para o trabalhador rural e para o trabalhador da periferia urbana a possibilidade de acessar o benefício da previdência é zero. Então esses grupos, as mulheres, os trabalhadores rurais, os beneficiários do BPC esses grupos são completamente excluídos. Isso vai gerar, de fato, um aumento imenso da pobreza. Agora, o que é grave é que o governo não dá nenhum estudo aos brasileiros prevendo os impactos dessa reforma. Uma reforma numa magnitude como essa, sem estudo de impacto, é uma proposta absolutamente indecorosa para a sociedade brasileira. Obrigada. 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 Obrigada.